Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que que eu fico Feito bobo Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude E esqueceu de me avisar Agora sei por que A outra em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber nem diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz e te melhora mais mulher Pra que continuar agindo assim Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender E tudo isso faltou pra você Pra você Eu aqui Eu aqui Eu aqui Eu aqui Olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que que eu fico Feito bobo Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude E esqueceu de me avisar Agora sei por que A outra em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber nem diz que não Parece que não Parece que amar quem não te quer Te faz e te melhora mais mulher Pra que continuar agindo assim Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender E tudo isso faltou pra você Pra você